E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft E antes de começar o vídeo galera, eu queria pedir pra vocês que estão passando aqui no meu canal pela primeira vez Ou ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho pra você receber todas as notificações dos meus vídeos Deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos E deixa aí nos comentários o seu nome e o desenho que você mais curte aqui Pra que eu possa te mandar um salve nos próximos vídeos E sem mais enrolações galera, simbora pra hora do salve Caio, João, Antônio, Carlos, Vitória, Júlio, Everton, Cauã, Enzo, Leonardo, Guilherme, Otávio, Isabela, Lidia, Emília, Ronaldo, Pedro, Henrique, Samuel, Daniel, Gabriel, Yasmin, Davi, Rafael, Alisson, Raul, Lucas, Sofia, Cleiton, Rodrigo, Maria, Arthur, Caléo, Antônio, Nicolas, Gabriel, Luan, Matheus, Isabela, Isa, Joaquim, Sara, Luan, Marcelo, Otávio, Henrique, Viviane e Douglas Soares É isso aí galera, se você não ouviu seu nome, não fique triste É muita gente pra mandar salve num vídeo só Quer ganhar um salve? Deixa o like nesse vídeo Inscreva-se se ainda não for inscrito Compartilha com seus amigos E deixa nos comentários o seu nome Com o desenho ou personagem que você mais curte, ok? Então, sem mais enrolações Simbora pra hora do vídeo Ai, caramba meu Ai, mais um dia Nossa, essa cama tava meia dura Não sei não, mas eu acho que Eu acho que já tá na hora de começar a comprar um Cochão novo Porque esse aqui, ó Já tô lá no chão, meu Hum Mais um dia aqui na minha casa No meu servidor lindo, bonito Caramba, que fome, mano Que fome É É É Sou assim mesmo O que aconteceu com a minha mesa? Roubaram a minha mesa? Ai, meu Deus do céu Bedu O que fizeram? Meu Deus do céu O que fizeram com a minha mesa? Não é possível Fizeram mágica aqui, não é possível Porque roubaram a mesa E deixaram a comida flutuando aqui Caramba, mano Ainda bem que a comida não caiu Não estragou, né? Mas estragando Ficar desperdiçando comida não é fácil Hum, tá Coloquei aqui Beleza Agora vai Agora vai Deixa eu ver o que tem de bom aqui Ih, essa goteira aqui Ah, meu Deus Eu falei com o encanador ontem Não é possível que ele não arrumou A goteira da minha piscina Não, mas tudo bem Daqui a pouco eu ligo pra ele de novo Bedu Se alguém roubar aqui Você avisa, viu Bedu Fica de olho Fica de olho, Bedu Ó, ficou um buraco aqui na mesa Meu Deus do céu Caramba Deixa eu ver Beleza, tá Deixa eu pegar esse yakisoba Pegar essas frutas aqui Hum, hum, hum Hum, que gostoso Vamos ver Vamos falar lá com o vizinho Vamos ver Será que o vizinho tá... Vizinho! Meu Deus! Aí, caramba Eu esqueci o vizinho O vizinho foi... Só porque eu ia levar esse chazinho pro vizinho Esqueci que o vizinho tá de viagem O vizinho tá de viagem? O que que é aquilo ali, mano? É uma casa? É uma... Ué! Construíram uma casa no... Construíram uma casa no nosso condomínio Sem a nossa permissão? Mas será possível o negócio da... O que que é aquilo? O que que é aquilo? O que que é... O que que é aquele... Parece que é um botão amarelo Mas não é possível O que... Não Eu sei o que que é isso Ai, caramba Não é possível Deixa eu ver É uma casa e tem um... Hum... Eu sei o que que é isso Tem um livro Gene Dentro dessa casa Há um bebê emoji Mas ele é muito especial Porque ele é o único emoji Que tem um ciclo de vida Portanto, agora ele é bebê Mas logo se tornará jovem, adulto e velho Sua missão é fazer ele feliz E aprenda alguns gestos O cara que sabe isso aqui Eu descobri errado, né? E aprender alguns gestos Aproveite bem seu tempo com ele Põe seu ciclo de vida acelerado Ah, eu não acredito Ciclo de vida Eu não acredito faz tanto tempo Que eu não vejo um ciclo de vida Aqui no meu mundo Caramba, eu já tava com muita saudade Eu não acredito que... Eu não acredito que... Um ciclo de vida Cadê? Nossa, foi isso aqui Gene É um emoji Que bonitinho Que bonitinho Será que ele toma café? Vem cá Exceto que ele é uma criança, né? Eu acho que ele não toma café Eu acho que ele toma em mamadeira Não, você vai passar mal com isso? Toma aqui a mamadeira Ai Nossa, você vai passar mal Eu falei pra você Mas também é culpa do sonho Ah, oh, oh Ah, Gene Caramba, faz tanto tempo Que eu não vejo um ciclo de vida Caramba Oi, Gene Eu sei que você ainda é só um bebezinho Não sabe falar direito Mas você é muito bonitinho, cara Vem pra cá, vem Gene Que... Ah, eu percebi que você gosta Olha, tem um Batman aqui Eu percebi que você gosta de... Ahn... De brinquedo Vem cá, vem cá Vamos Vem Ó Aqui no livro Tava falando que eu precisava Te fazer muito feliz E te ensinar alguns gestos Então vem cá Vem cá Que seu ciclo de vida é acelerado Engraçado Hum Então logo você vai ficar jovem, adulto E vai ficar velhinho Ai, meu Deus E logo vai... Ah, não, não quero nem pensar nisso Vem, Gene Então vamos aproveitar o nosso tempo O máximo possível, Gene Vem cá, vem cá Olha aqui Que legal Hum Peraí que tá ficando... Tá ficando noite Vamos... Não, não mudou muita coisa Mas tudo bem Vem, Gene Vamos brincar Olha aqui Olha aqui Ó Olha aqui o Batman Você gosta do Batman? Hã? O que você acha? Você gostou do Batman? Ah, que legal Hã? Ó Não esquece a sua TT, Gene Ó, não esquece a sua TT Você não pode ficar fraco, viu? Você tem que ficar um emoji muito forte, adulto e saudável Ó, Gene Gene Já Ó Então vamos fazer o seguinte Ó, ó Gene Você escutou? Bidu Para de latir, Bidu Não estranhe É um emoji Você tem que tratar ele com carinho, viu? Para ele não ficar triste e não fugir Tá escutando, Bidu? Ele é nosso convidado Não late para ele Vem Vem Ô, Gene Vem Deixa o Bidu Que o Bidu tá sendo muito malvado Vamos lá para cima Vai Ah, meu Deus do céu Vem, Gene Vem, Gene Ai, caramba Que legal Que bacana Ah, deixa eu ver Aonde, aonde Aqui É Aqui, Gene Que a gente vai brincar muito Ué, você tá maior? Você tá maior, Gene O que aconteceu? Você tá Você já tá jovem? Eu acho que foi isso aqui Foi a TT? Ô, louco A TT te deixa mais forte? Caramba, Gene Ó, aqui é o seu novo quarto Você vai dormir aqui Você tá escutando? Então Vamos colocar o seu Batman Aqui A sua TT Aqui E É isso aí Você gostou do seu novo quarto? Uhum Então É isso aí Bem-vindo a sua nova casa Que é a minha casa Agora é sua Então Como diz lá no seu manual A gente vai ter Que Aprender A fazer alguns gestos Porque você é um emoji, né, Gene? Agora você vai precisar fazer alguns gestos, né? Então vem cá Hum Você já ouviu? Ahn Quando você se despede de alguém Você Pega o seu bracinho E Faz assim Tchau Tchau Balança os bracinhos Vamos ver Vamos ver Não Não Tchau Não, isso não é tchau, não Também Tchau Aí Tchau Vai lá Tchau Não Vamos ver Vamos ver Aí Exatamente Esse Tchau É isso aí É isso aí Então quando eu for despedir de você Você Eu vou falar tchau E você Mexe os bracinhos, tá ok? Então Tchau É isso aí, Gene Caramba Você vai ser um emoji muito famoso, cara Você vai ser o emoji mais famoso Que existe aqui nesse mundo Você tá gritando Continua assim Não Mas o que é isso? O que é isso? Nossa, mas quanto Meu Quantas coisas você já tá aprendendo? Não, peraí Vamos com calma Dançando Vamos O que é isso? Calma, Gene Vamos com calma Senão você vai acabar ficando doido, cara Tá Acalma Acalma Acalma, Gene Eu sei que você tá Você é jovem Você gosta de se mexer Gosta de De dançar Mas calma aí Ó Próximo Próxima expressão Vem pra cá, Gene Vem pra cá aqui Que nota tá escura aqui Gene Gene Vem cá, Gene Vem Ó Próxima expressão Dançar Dançar Geralmente as pessoas dançam Quando estão muito felizes Então você vai pegar Aí as suas pernas Vai começar a balançar as pernas Eu não sei se é assim Dança Que é um emoji dança Mas Ó Eu sei Que só de ouvir a palavra dançar Você já vai aprender Então vai lá É um É dois É três E dança, Geninho Vai lá Vai dança Caramba Não é possível Tô tentando Tá tentando Vai Vai Dança Aqui Dança Aqui Aí Você tá dançando uma carena? Não Aí É isso que eu tô falando, Geninho É isso mesmo Dançar É assim mesmo Então Quando alguém for usar a expressão De dança Que geralmente quando elas estão felizes Você faz essa expressão Ok, Geninho? Uhum Então tá Então você tá com fome, Geninho Eu acho que você precisa Uhum Então vamos lá Eu acho que você precisa De alguma coisa Pra se alimentar, né Vamos lá Que você já é grande Você não precisa mais de TT Então vamos lá pra cozinha Ah, lá, 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 lá Geninho Ah, Geninho Vem cá, Geninho Vamos comer, vamos Ó Ó Que 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 é isso, Geninho? O que aconteceu? Yuppi Você tá Geninho, você tá maior, Geninho Agora você já tá Você já tá Geninho Você já tá bem maior E já E tacou milão também Para de comer Ó Ó aqui, Geninho Ó aqui, ó Eu não sei se o porco vai fazer muito bem pra você Mas pega Pega tudo, vai Bidu Não, não Não mate pra ele, hein, Bidu Ó, faltou o último aqui Não acredito, Geninho Pra onde vai tudo isso? Olha aqui, você, você Você parece que de lado tá sumindo E de frente, sei lá Esse é muito magro Vem cá, Geninho Não é possível que você comeu tudo isso Vem Você comeu Ah, Geninho Você tá de brincadeira Você comeu a minha mesa, Geninho Uhum Ah, meu Deus do céu Não é possível Não é possível, Geninho Vem pra cá Vem pra cá Vamos aprender Mais algumas expressões, né Você tá se divertindo? Aqui é a casa Ó Vem conhecer Aqui é a casa do nosso amigo Bidu Nosso amigo Biduzinho Então, ó Se eu Agora vamos Aprender uma expressão Que muita gente usa Tá Quando eu brigo com você Geninho Isso é coisa feia, Geninho Coisa feia Geralmente as pessoas Quando brigam Elas fazem o que? Elas choram Você acredita? E essa vai ser Credo Uma expressão Muito usada Vai ser uma expressão Muito usada Então Deixa eu ver Eu vou brigar com você E você vai sentir vontade De chorar Ok? Então vamos lá Geninho Coisa feia Você comeu Toda a comida E não fez nem a oração Antes de comer Coisa feia, Geninho Menino mal Eu não gostei, viu? Eu não gostei Que isso não se repita E você tá rindo de mim? Eu vou pegar Você tá chorando É isso aí Geninho É isso aí mesmo Chorar Quando alguém brigar com você E for usar essa expressão Você faz essa cara de choro Essas lágrimas saindo Da sua cara Ok? Então É isso aí Eu acho que As expressões mais usadas Já foram aprendidas Você Geninho Você vai ser o emoji Mais famoso Desse mundo Se você continuar assim Você tá aprendendo Muito rápido, cara Você É demais, Geninho Então vamos lá Pega esse chá Toma esse chá Que já Já tá dando O tempo de Já tá escurecendo Tá entendendo? Tá ok, Geninho? Então o que a gente pode Geninho? Geninho Não é possível O que aconteceu com o Geninho? Geninho Que ele explodiu O chá fez isso com ele Geninho Não acredito Não acredito Ah, eu não acredito Que o ciclo de vida dele Já acabou Geninho Por que, Geninho? Caramba Ai, caramba Será que eu completei? Será que eu ensinei Tudo que ele devia saber? Ah, Geninho Só porque você ia ser O emoji mais famoso Que o mundo ia conhecer Geninho Por que? Por que, Geninho? Você foi o único Emoji Tão esperto E o único Emoji Que tinha ciclo de vida Eu não sei por que Eu não sei por que acontece isso Ai, caramba Ai, ah, Geninho Que triste, Geninho Pior que Ah, Geninho Foi muito bom ter te conhecido, Geninho Eu vou guardar essa sua casa Pra sempre, Geninho Pra poder lembrar de você Ah, Geninho Eu só tenho uma coisa Pra te dizer Esse foi o melhor dia, Geninho Muito obrigado, Geninho Por você ter aparecido E a gente passou Bons momentos, Geninho Ai, caramba Eu tô ficando muito triste Ai, quem vai ter que usar Aquela expressão de choro Agora sou eu Ah, 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 ah Tchau Tchau